Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu compartilho com vocês uma pequena transformação que eu fiz aqui no hall de entrada. Mexi novamente e vocês sempre gostam de ver quando eu dou uma renovada, uma mudada nas coisas aqui em casa. Então com esse intuito, intuito de inspiração, eu compartilho com vocês o que eu fiz aqui na minha casa. Espero muito que vocês gostem e que vocês possam aproveitar as diquinhas. Eu estava procurando um espelho desse jeito aqui e esse era o último na loja. E eles estavam, olha, com o machucadinho aqui, tá vendo? E eu fui pedir um desconto e ganhei, o que é sempre legal, né? O espelho é um branco bem branco, sabe? E esse branco aqui é um branco envelhecido. Então eu vou tampar essas partes pratos. Agora eu vou começar a passar aqui no aparador a tinta que eu passei no espelho. Esse aparador, ele tá precisando de uns reparos porque, olha só, aqui em cima, tá vendo? Tá bem acabadinho, então eu preciso dar, né, uma renovada aqui e tão branco que tá bege, né? Na realidade. Tá meio parecendo que tá sujo. Então eu já comecei a passar ali e aí se eu quiser o efeito, né, é só eu lixar aqui. Eu adoro esse efeito. Eu acho que a parte de cima é a parte que tá pior, tá vendo aqui, ó? Tenho que preencher e depois lixar pra depois pintar. O aparador prontinho, pintei, passei o verniz por cima, lixei, né, pra dar esse acabamento aqui, ó, que eu adoro. Já tinha, né, esse acabamento nele. Mas, gente, vocês não tem noção a diferença que fez. Tá parecendo que é uma peça nova. Antes tava parecendo que estava sujo, né? E agora ficou bem melhor. Amei o resultado. Agora eu vou pendurar esse espelho acima do aparador. E eu sempre uso essa dica, né, porque, olha só, tem dois lugares pra colocar os pregos. Ao invés de colocar dois buracos na parede, eu acrescento uma cordinha, tá vendo? E facilita bastante. Eu adoro usar essa dica. Espelho e aparador já posicionados. E agora é a hora que eu mais gosto, que é a hora de decorar. E agora é a hora de decorar. Agora deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês O que eu coloquei no aparador Eu já tinha essa caixinha aqui Nossa, bastante tempo E eu trouxe ela pra cá Porque a gente precisa de um lugar, olha Pra guardar as chaves Quando a gente chega da rua Fica bonitinho, né? Escondido E tem um lugar próprio pra guardar A gente não perde as chaves, né? E aí, aqui eu fiz uma composição Coloquei essa folha Que eu comprei na loja Wibra Bem legal, né? Ela tem um tamanho bem bom também E como eu adoro também o rústico, né? Coloquei aqui essa bolacha de madeira E em cima o vaso Eu já tenho esse vaso verde Que ele é feito de vidro reciclado Há bastante tempo Tem uma coleção deles E eu achei que combinou bastante Com esse outro vaso grande aqui, ó Que eu comprei na loja Xenos Esse maior é da loja Xenos E esse menor aqui é da loja Action Gente, eu amei essa composição Eu adoro esses vasos E o arremate final aqui Pra decoração do hall de entrada Foram esses galinhos que eu encontrei Gente, eu estava à procura Dessas florzinhas brancas Há bastante tempo Foi super difícil de achar Mas felizmente eu encontrei Eu comprei só três galinhos Porque eu achei um pouco salgado Por cada galinho eu paguei R$5,95 Mas como era uma coisa que eu queria bastante Eu comprei E eu acho que ficou tão lindo aqui Eu até tenho alguns galinhos desse aqui Com a florzinha rosa Só que eu achei que com a florzinha branca É bem mais neutra, né? Bem mais coringa E agora vamos passar pra decoração aqui Do vidro Eu fiz esse colar aqui, ó Super charmoso Tá se vendo bastante por aí Eu usei a técnica que eu ensinei Pra fazer o porta guardanapo, né? Coloquei esse tassol aqui E fiz esse colar gigante Aí você pode arrumar aqui, ó Da maneira que você mais gostar Eu achei que ficou bem legal Deu um toque extra, né? Se você não quiser usar pendurado na garrafa Você tem essa opção aqui também De colocar em alguma composição Porque assim traz uma textura Pra sua decoração A princípio eu estava pensando Que essa peça estava com preço caro Só que levando em consideração Vários fatores Primeiro, é que é de uma ótima qualidade Segundo, é que é uma peça que eu amei Cheia de caráter E terceiro, é que se eu fosse comprar Uma peça dessa nova, né? Sairia no mínimo Três vezes o preço que eu paguei por ela Então, no meu ponto de vista Foi uma peça que Foi um ótimo investimento Primeiro eu comprei o aparador E depois eu comprei o espelho Só que eu queria um espelho Desse formato aqui Pra combinar com o aparador Esse espelho eu comprei na loja Lembaker Só que foi na Lembaker Da Holanda, tá? Tem a Lembaker na Bélgica também Só que eu comprei na Holanda E o aparador eu comprei Num site De segunda mão Aqui da Bélgica O site Tweeder Hands E o tapete eu já tinha Esse tapete É da H&M Home E eu acho que combinou bastante aqui Eu amo esse estilo Acho que combinou mais agora Com a minha casa E com o meu gosto pessoal Esse hall de entrada Já passou por várias transformações Antes eu tinha aqui Uma cômoda Que eu também comprei Nesse mesmo site Pela cômoda Eu paguei 20 euros E depois Eu tinha uma mesinha Que eu estampei Com um tecido de zebra A mesinha foi 5 euros Então agora Eu dei aqui Um upgrade Bem legal, né? Pelo aparador Eu paguei 100 euros Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa pequena transformação Aqui no meu hall de entrada Eu amei Que vocês possam se inspirar Muito obrigada Pela companhia Um beijo Se inscrevam no canal Porque assim vocês ficam A parte de tudo Que eu posto em dias E até a próxima, tá? Tchau 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 Tchau